O perfume diz muito sobre a nossa personalidade. O cheiro que você escolhe é uma das memórias mais afetivas que os outros guardam de você. Mas antes de começar a borrifar, passe uma quantidade generosa de hidratante sem cheiro pelo corpo. Quanto mais hidratada a pele estiver, mais perfumada você vai ficar. Pode parecer inusitado, mas pontos como tornozelo e atrás do joelho fazem o perfume durar bastante e ainda espalham a sua fragrância quando você anda. Borrifar na saboneteira esse ossinho perto do ombro também é tira e queda. O calor da corrente sanguínea ativa o perfume, por isso aplicamos no pulso e também atrás da orelha. O cabelo guarda o cheirinho bom do seu perfume, mas ao invés de aplicar o aroma direto nos cabelos, borrife a fragrância em um pente ou em cima de você formando uma nuvem de perfume. Com essas dicas, o seu perfume vai se tornar sua marca registrada. E até a próxima.